O mundo, palavra tem um poder, então enquanto um modifara, não dá ser tudo menos muro. Capodicara, comodicara desiste, desiste e entrega e peca contra tudo o que ele te emprega e nega e dom divino que não te carrega e carrega e deixa a esperança seca. Então jura enquanto durem o tempo na terra, enquanto palavra tem por ir de cura, então jura escreve poesias de tempo de guerra, então escreve aquele que me xinde, sincero, sem censura, quase então toca minhas palavras, cima que minhas textos têm textura. Então xinde minha missão é transbordar o amor nesse mundo cheio de carência, mas que trégua, traz paz, enquanto isso, resistência, resistente. Muita líder de banco te segue rebanho para fugir de crise e vive mora de nu, longe de selva que as leões equilibrem, que as tigres te vivem, dentro de circo ou preso no sul, preso na coleira de ouro, lobos torstentam luxo na jaula, resta pouco selvagem, cultura de massa, da ameaça, mata-nos fauna. Desde o menino mesmo sonho, sonho é ser mesmo estar na sorte, abraça o mundo apertado, não, com tudo o pecado, uma lana funda, minha grata, meu vidro e dono. Não sonho amanhã, vós está a trazer o paz. Não sonho é uma buc-paz, está a trazer o paz. Igual se quem descobre, não é meu peito, não descobre amanhã, sonho é o cabelo de nada, e se conversa em vermelho. E diz, tem-nos escrito um candeleiro, não pode ser quem que não crê, não perde tudo, menos fé. Vamos, se for para a luta, luta da nossa caratê, vida é sábio, cusperaça, um ritmo, sábio, panudalça, ritmo, esquece, um o que te ora, nós é deuses, nós é deusas, há bem um deusa, há bem um deusa, há bem um deus, e nós é deuses, e o mal é só o nome, que nós pôr. Pensa, terraxavel, nem o momento é cani, não tomara de peça, não é limitação, o destino é só pôr, e o destino é só o nome, e nós é deuses, e o mal é só o nome, que nós pôr. Essa forma afeta o nome, e o que eu penso? Aquele modo, a mentira que entende, mas que é a montanha, em nós próprios, não está complicando a nossa vida, não está duvida de nós mesmos, não está se assustando a sua cabeça, não está só com a calça, a pé. Põe na mente, mas enquanto existe um frente, a roupa está atrás, mas enquanto busca a crente, é bem capaz, de correr mais um milho, e não é grande e longe, quando desiste, não está mais um dia, quando corre atrás, vira, eriga, e o mal é só o nome, e o mal é só o nome, de palavra, me somero muda o mundo, e tem nada que muda nada, nada que muda, mesmo crescer, mesmo sonho, mesmo mundo, palavra tem poder, don bem, quanto um pouco de falha, de ser puro o mesmo mundo. Obrigado.